Venha pôr a mão na massa. Este é o mote do 9º Festival do Pão de Mafra, que abre hoje as portas e se prolonga até 14 de julho. Nesta edição o evento é interativo, desafiando o público a participar em diversas atividades e ambientalmente sustentável, já que pretende reduzir a pegada ecológica. 5 a 14 de julho, o Pão de Mafra é rei, aqui em pleno Jardim do Cerco. Por cá vão passar os sabores e as tradições da região saloia e vai poder provar esta especialidade e usufruir destas quinhas, artesanato, produtos e loçarias regionais e de muita animação. A Mafra TV vai mostrar-lhe tudo o que vai poder encontrar neste festival, com transmissões em direct, workshops e entrevistas, seja artistas participantes ou ainda a parceiros da nossa televisão. Para já temos a nossa Rita Moreira, que vai tentar falar com o Vice-Presidente da Câmara de Mafra, que irá revelar o que pode encontrar, saborear e ouvir ao longo destes 10 dias. Não é assim Rita? Obrigada Ana, estamos aqui mais acima. Vamos tentar encontrar o Sr. Vice-Presidente Joaquim Sardinha e vamos tentar saber quais são as perspectivas para este ano. Sr. Presidente, estamos em directo para a Mafra TV. Fui apanhado. Quero lhe perguntar quais são as perspectivas para o festival deste ano. As perspectivas são, se o tempo ajudar, que ajuda, pelo menos as previsões são estas, vamos ter um festival do pão com mais gente, com mais atividades, com mais ecológico, com mais atividades de show cooking, atividades de pôr as pessoas a pensar como é que se fazia o pão no outro tempo, como ainda hoje se faz, que é uma daquelas características que nós temos da nossa civilização, que passou de recoletor a agricultor, agricultor fez sementes, pôde acumular, faz a farinha, faz o pão, e com isso tudo nós podemos fazer uma coisa que é pôr a mão na massa. Esta é uma das atividades, é um trabalho que nós convidamos a todos os maverenses e aqueles que nos visitam a fazer uma experiência gastronómica de fazer o pão. É isso que destaca este ano, pôr o pão na massa. Pôr o pão, a mão na massa. Muito bem, muito obrigada Sr. Presidente, votos de bom sucesso. Muito obrigada. E foi assim Ana, vamos continuar então a emissão contigo. Até já. Obrigada Rita, vamos fazer agora um breve intervalo, mas já voltamos para ver mais sobre este festival do Pão do Mar.